Mão leve, não puxa, não empurra No 3 corre tudo, tá bom? Olha pra frente Preparado no 3? 1, 2, 3, corre, 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 corre É interessante Caraca! Caraca! Caracol Caraca 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 Eeeeeee! Aeeeeee! Aqui a gente não vê nada no campo, parceiro. E aí, filha! Vamos lá! A gente não pode ficar com ação dele, não. Olha lá, olha lá. Vai show aí, show, é show. A gente vai lá passar. Não, não. Não, não, não. Vai ir longe. Virei, virei, virei. Olha aí. A roda vai lá para a linha, olha lá. Olha lá. Uar, Uar! Mainzinha, a roda i-a mies. Doi alí, né te leve. Vai chegar lá perché? Uauh. Pura, to Austria. Pura, p endurela là, come on. Ha, ha, ha. Pura, não, se bestar nós, mai... Ué, ae. Só o que é lyada aí? им'veiédse. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL